No ano 1900, no estado da Bahia, um ricaço fazendeiro, por nome de Jeremia, Deu a sorte no seu filho, com a cigana Maria, ela disse meu amigo, me corta no coração, Mas se velho pra saber, vou lhe dar a explicação, o seu filho vai morrer, no chifre do boi do fã. Fazendeiro Jeremia, mandou chamar o implicado, vai buscar o boi do fã, deixa ele acorralado, Amanhã o romper do dia, o boi vai ser degolado, o moço era obediente, No cavalo foi montando, saiu pelo campo afora, com o coração sangrando, Desceu o chapéu no rosto, pra ninguém lhe ver chorando. Mataram o boi do fã, os anos foram passando, a cabeça do animal, No quintal ficou rolando, naquele mesmo lugar, o menino estava brincando, E na hora do armoço, a sua mãe lhe chamou, Garoto saiu correndo, numa pedra tropeçou, Caiu na ponta do chifre, do boi que seu pai matou. Naquele sertão bravinho, nada puderam fazer, Foram chamar os doutor, doutor não quis atender, O seu pai em desespero, vendo seu filho morrer, Menino falou baixinho, papai preste atenção, Eu vou pra junto de Deus, me tenha no coração, Se o destino era morrer, no chifre do boi do fã.